Avaliar os problemas e soluções para os ruídos que incomodam qualquer pessoa. Este foi o tema de um simpósio que reuniu a população, estudantes e especialistas em audição. O encontro ocorreu na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Você já ouviu esse tipo de ruído? Agora imagine todo esse barulho ressoando na cabeça de alguém. Esse tipo de sensação que as pessoas que sofrem por zumbido sentem. Mas esse desconforto no ouvido pode significar um alerta, um sintoma de que pode ser um problema grave de saúde, que nem sempre está relacionado à audição. Zumbido é um barulho no ouvido que normalmente significa um estado de alerta da via auditiva. Ou seja, normalmente alguma lesão já aconteceu e a pessoa não percebeu e vai perceber a partir do momento que o zumbido aparece. Estudos apontam que 17% da população brasileira sofra de zumbido. Segundo a otorrinolaringologista, o zumbido pode ser um sinal de perda auditiva, mas a origem desse problema pode ter outras explicações. Normalmente o zumbido tem várias causas. Algumas são do próprio ouvido e outras são de fora do ouvido. Então, por exemplo, rolha de cera, infecções do ouvido, tumores, labirintites e poluição sonora são causas muito comuns do ouvido. Porém, outras doenças como pressão alta, colesterol alto, diabetes ou pré-diabetes, problemas alimentares também podem causar zumbido. Hoje o zumbido não é mais considerado um problema que atingia a terceira idade. As crianças e os jovens estão mais suscetíveis por estarem expostos à poluição sonora. Tudo faz parte da poluição sonora que a gente fala. Então, o som pode vir de fora do ambiente, seja numa danceteria, numa empresa, dentro do carro, ou pode vir nessa moda mais recente ainda, que é o fone de ouvido, que hoje até criança e adolescente usa e abusa, sem saber dos riscos em potencial. Então, todas as formas de exposição a som alto podem ser prejudiciais ao ouvido. Este aposentado, que participou do terceiro encontro de saúde auditivo da Univale, compartilhou sua história de vida. Seu Jorge sofre da síndrome de Minieri bilateral atípica. Ele é surdo e só consegue ouvir através deste implante coclear que ele usa para se comunicar. Envolve o custo, vamos supor, do aparelho, vamos supor, do implante, certo? É altíssimo. É muito caro o implante coclear. Em Curitiba, São Paulo, são oito estados, o SUS fornece o implante coclear gratuitamente através do governo. Mas Santa Catarina não faz parte, então as pessoas não têm chance de adquirir um implante coclear. Ele se considera uma pessoa privilegiada, mas lembra que outras pessoas não têm a mesma sorte e reprova a atitude de muitos que acabam negligenciando a própria saúde. Dez anos, eu lutei dez anos contra essa doença, fui vencedor, guerreiro. Só que não sozinho, eu tive ajuda, apoio de várias pessoas que me ajudaram. Olha, cuidado especial também com os fones de ouvido.